Estou aqui, meu bebê, estou... Olha ele, minha, a gente chegou! Tamanho de saudade, viu? O dono do boteco mais enxerado do Brasil, menino, quer dizer que já tem uns babados pra soltar desse boteco, é? Já tem, amiga, a gente já tem umas programações aí, já, viu? Já soltou a data? A gente tá decidido agora, entre o dia 21 ou dia 4 de setembro. E as atrações? Vou vender e combinar com as atrações, né, filho? É. É uma loucura aí, né? Como as atrações são bombásticas, tem que casar mesmo, né? São quatro atrações, mas tem duas que você vai amar, porque eu conheço o seu gosto. Eita... Você vai se acabar. Então já vou ficar a loucona, a louca do rolê, a louca do rolê como sempre, vai ser... Tem duas, amigo, tem duas que quando eu fechei, eu lembrei do Paulo. Eu tava falando até com o Maxelzinho, o Maxelzinho disse, amiga, a bicha vai endoidar com essa atração. Sério? Qual o gênero musical, assim? Piseiro que é? Um é forró, e outro é piseiro. Pronto, já vou endoidar mesmo. Não, meu filho, quanto mais a gente soltar antes, melhor. É, até porque agosto já tá aí, né, meu amor? Já tá aí. Na porta já. Agosto de Deus, né, meu filho? Vai dar certo. Eu já vi spodis na internet, meu amor, eu já até imagino o que seja, mas não vou dizer não, esperar que você liga até porque... Hoje é amanhã, quase do papo, hoje é amanhã, já solta um, amigo. Já? Já. Isso, então vai ser rápido demais. Agora não vou ser louco pra guardar segredo. O Maxelzinho disse o quê? Ó, o Maxelzinho, eu e o Maxelzinho, a gente brigou. A gente parecia um casal, mas a gente brigava e se amava a viagem toda. A gente brigava porque ele dizia que odiava andar com as casadas. Que ele gosta mesmo de andar com as sotilhas, que era você. Mas ele não gosta mesmo de andar com a pessoa casada, não, porque ele não faz o que ele faz, né? A amigo não faz o que ele faz, não consegue acompanhar, né? Não vai pras vibes, é. Eita, tem uma dica que eu queria sair pra algum lugar e dizer, não vou não, Fé do Crack. Vai você, vai você, vai você. Eu queria o Paulo aqui. Por falar nisso, cadê ela que não chegou, hein? Tá em Aracaju já. Ficou em Aracaju, foi fazendo o que em Aracaju, hein? Ontem a gente deixou ela no caminho, Aracaju. O amigo, achei tão estranho isso. Aí que isso fica lá. Aí que isso fica lá. Mas já bem, ele não disse o que ia fazer. Ele é tão misterioso, né? Hum. Se ficou em Aracaju, porque tem macho na parada, não, amor. Certeza. A amigo, certeza. Ele disse que foi lá no negócio lá com o doutor Ricardo. Ainda mais naquela hora da noite. E outra, ainda mais que ele queria, porque ele queria vir ontem, viu? De Salvador. Se estressando lá. Vamos embora, vamos embora. A gente teve que trabalhar lá. Fazer um trabalho lá do curso. Pra ele ficar agoniado pra sair de Salvador, há certeza. É macho. Ele não se agonia pro trabalho? Pois é. Mal fez o trabalho lá em Salvador? Pois é. Alguma coisa tem. Vamos descobrir. Vamos descobrir. Tchau.